Décimo terceiro volume da obra O confuso de racional nada conhece O racional é de uma categoria E o animal é de outra categoria A vida é de sonhos e ilusões Todos sonhando, todos iludidos E quem vive iludido é que vive sonhando Não sabe o que diz, não sabe o que faz Não sabe o que quer, não sabe de onde veio Não sabe para onde vai Não sabe o porquê nasceu em cima dessa terra Não sabe o porquê tem vida Não sabe o porquê vive Não sabe a sua verdadeira origem Não sabe o princípio desse mundo Não sabe o fim do mundo Porque vive sonhando e iludido E por isso, a vida é de sonhos e ilusões Quem vive assim desse jeito Horrivelmente desse jeito Não sabe o porquê que vive E quem não sabe o porquê que vive Não sabe o que está falando Não sabe o que fala Fala porque aprendeu a falar aí Igualmente a um papagaio Quem vive iludido Não sabe o que diz Quem vive sonhando Não sabe o que diz E quem não sabe o que diz Não sabe se está certo Ou se está errado Se está errado Ou se está certo Pensa que está certo Iludidamente Pensa que está certo E sonhando desse jeito Pensa que está certo E não conhece o verdadeiro certo Conhece o certo aparente O certo de quem sonha O certo ludibreador O certo de quem vive iludido Portanto, quem sonha Coisa alguma sabe de certo Vejam que vida Que vida mal vivida E por ser uma vida mal vivida Todos vivem mal Todos vivem sofrendo Por ser uma vida mal vivida É que todos são sofredores E assim Quem sonha Não sabe o que faz Não sabe o que quer E quem vive iludido Da mesma forma Portanto Agora é que estão conhecendo O certo Mas não o certo aparente De quem sonha Que está certo E o certo não passa De um sonhador O certo do sonhador É um certo Aparente Vejam que vida Que vida ordinária Ordinária por viverem sonhando Por viverem de ilusões Por viverem iludidos Então Quem vive horrivelmente desse jeito Dessa maneira Sem saber por que vive Tem mesmo Que viver mal E por viverem mal São sofredores E assim Sempre foi a vida Dos papagaios Vida essa Confundida com a verdade Mas a verdade Aparente A verdade De quem está sonhando Vida De sonhos Vida De aparências Vida De sofredores Vida De ilusões Vida De iludidos E assim Um iludido Não sabe o que diz Pensa que sabe Mas no ver das coisas Nada sabe Então Assim viviam Enquanto nada De si mesmos Sabiam Assim viviam A vida sonhando E assim vivia Quem vivia Iludido E hoje Todos sabendo Por que que viviam assim Nas trevas Quem sonha Vive em trevas Quem vive iludido Vive em trevas Quem vive de aparências Vive em trevas E quem vive em trevas O que é que sabe? Coisa Alguma Pensa que sabe Por que está sonhando Pensa Que sabe Por que é Um iludido E assim Vejam Quantas confusões Faz um sonhador Quantas confusões Faz um iludido Quantas confusões Faz Quem vive iludido Quantas confusões Faz Quem vive de aparências Quantas confusões Faz Quem vive igual A um papagaio E assim E assim Sempre foram os manejos De quem sonha Os manejos De quem vive De aparências Os manejos De quem vive De ilusões Os manejos De um sofredor Os manejos De quem não sabe De onde veio Como veio Para onde vai E como vai Vejam Vejam o porquê Que são confusos São confusos Porque vivem De ilusões São confusos Porque vivem De aparências E quem vive De aparências É um traidor De si mesmo Quem vive De aparências Vive fingindo Falsamente É um hipócrita É um Judas Que vive se traindo E traindo Os demais Então Que vida é essa Seus confusos E por serem assim É que fazem Confusões De tudo De tudo O confuso Faz confusão O confuso Acha tudo Impossível O confuso Acha tudo Difícil O confuso Sempre abre a boca Para dizer Não pode ser Não pode ser isto Não pode ser aquilo Porque vive sonhando Vive de aparências Sem saber porquê Vive sonhando Sem saber porquê Vive de ilusões Sem saber porquê Vive igual a um papagaio Sem saber porquê Afinal O que é que um confuso Sabe de real De racional Coisa alguma Ou coisa nenhuma Então O que devem fazer Os confusos Ler e reler Muitas vezes Para terminar a confusão Para deixarem de ser confusos E saberem o porquê E saberem o porquê Eram confusos Confuso De onde tu vieste O confuso Não sabe responder Por que é que vieste Parar aqui Em cima desta terra O confuso Não sabe responder Por que que vives Aqui neste mundo O confuso Não sabe responder Então O que é que o confuso Sabe Só fazer confusões Daquilo que não sabe Só fazer confusões Daquilo que não conhece O confuso Só sabe fazer confusão De tudo Que não sabe E de tudo Que não conhece De tudo Que nunca viu O confuso Só sabe aquilo Que lhe ensinaram Ensinaram o confuso A falar O confuso Aprendeu a falar Como um papagaio Se aprender muito Fala muito Se não aprender nada Não fala nada Então confusos Vão ler E reler Muitas vezes Para acabar Com as confusões Para deixarem De ser confusos Estas lições São muito repetidas De várias formas E de várias maneiras Porque são muito Necessárias Para uns tantos Para os confusos Somente Para os confusos Os confusos Por serem confusos Duvidam de tudo Por serem confusos E o confuso Quando fica curado De suas confusões É que cai em si E diz É verdade Quando não se sabe As coisas O melhor é ficar calado O melhor é ficar quieto Para não fazer confusões Onde não existem Confusões a fazer A confusão é de nós mesmos Não sabemos Muitas vezes Interpretar uma coisa Que está tão clara Brilhantemente Brilhantemente Gritantemente Na nossa frente Mas Por sermos confusos É que somos assim Contraditórios Gostamos a debelar As confusões Mas agora Eu fui vencido Porque pensava uma coisa E a coisa É outra E assim É a mania Dos confusos Adiantar sempre As suas opiniões Discordar Daquilo que não conhece E não sabe Fazer confusões Onde não existem Tudo por quê? Por viver sonhando Por viver De aparências Por viver De ilusões O confuso É um iludido E um iludido Não sabe o que diz Não sabe O que faz E assim É a mania Dos paranoicos Os confusos São os verdadeiros Paranoicos Com aparência De bons E que custam Um pouco Para ficarem Curados Da sua doença Mas acabam Ficando curados E por isso Estão aí As perguntas E as respostas Para os confusos E assim O realejo aqui É um só É o realejo Racional E não o realejo De animal racional Se fosse o realejo De um animal racional Então sim Existiam confusões Mas Os confusos Estão acostumados A fazer as suas confusões No realejo No realejo Do animal racional Estão acostumados Porque o animal racional É confuso Então Os confusos Estão acostumados A protestar E a desacreditar Mas é que aqui Não é de nenhum animal Aqui É racional E o confuso De racional Nada conhece Mas o confuso Recebe essas retóricas Essas réplicas E deixa E deixa De ser confuso Entra na estrada Racional Interpretando Como deve Interpretando Racionalmente Porque o realejo Aqui É racional E assim Vejam Que peregrinos Desta ordem Se nunca souberam O porquê Que aí Estão peregrinando Dentro Desse mundo Elétrico E magnético Como podem saber E conhecer O que é racional Se de racional Coisa alguma Sabem E por não saberem Antes de conhecerem Os confusos Como sempre Fazendo suas confusões A seu jeito A sua forma A sua maneira Por não conhecerem O que é verdadeiramente O verdadeiro Racional Então Quando chega A conhecer Aí Deixa de ser Confuso E assim Cada confuso Tem a sua maneira De interpretar Tem o seu jeito De interpretar Tem a sua forma De interpretar Tem o seu modo De interpretar Por ser Confuso Aqui A interpretação É uma coisa só É racional Mas O confuso Está na categoria De animal E o animal É assim mesmo O animal Basta ser animal Para coisa alguma Conhecer De racional Então Então Por coisa alguma Interpretado Interpretado É a hora de terminar É a hora de terminar A sua confusão Porque a confusão É mesmo Do bicho O bicho É confuso O animal É confuso Por ser animal O animal O animal O animal custa A interpretar As coisas Como elas são Por ser animal O animal Custa A interpretar O que é Racional Por ser animal Se fosse racional Então Então Quando chega a conhecer O que é racional Interpreta Como racional Então Para conhecer O que é racional Tem que ler E reler Uma infinidade De vezes Para saber O que é racional E interpretar Racionalmente Como Racional O animal Por estar Na categoria De animal É que vive Assim Como sempre Viveu De sonhos Ilusões E de aparências Vivendo Falsamente Vivendo Igualmente A um Judas Que vive De aparências É um Judas Traindo a si mesmo E traindo Aos demais Então Quem vive Numa condição Desta Horrivelmente Cheio De defeitos Por ser Um animal Custa Mesmo A interpretar Aquilo Que não Conhece Aquilo Que é racional Porque não É de sua Categoria De animal Se fosse De sua Categoria De animal Interpretaria Imediatamente Interpretaria Muito bem Por ser De categoria Sua De animal Racional E assim Está aí A dança Dos confusos O que é Dos confusos É que os confusos Interpretam De várias maneiras De acordo Como pensam Que seja De acordo Como interpretam Que seja Mas o que é Racional Não O que é Racional A interpretação É uma Só Racional A interpretação É uma Só Qual é A interpretação É Racional O assunto É Racional Mas O animal Que está Na categoria De animal Tem dificuldade De interpretar De imediato O que é Racional Então Começa A fazer O seu Malabarismo De confuso O seu Malabarismo De animal Então Dá-se O seguinte Uns Interpretam De uma Forma Outros Interpretam De outra Forma Uns Interpretam De um Jeito Outros Interpretam De outra Maneira Cada Qual Do seu Jeito De sua Forma Da sua Maneira Por estarem Na categoria De animal Esses São os Malabarismos Dos confusos Por serem Animais Então Para que os confusos Conheçam O que é Racional E interpretem Como Devam Interpretar O que é Racional Tem que ser Interpretado E deve ser Interpretado Como Racional É É preciso É preciso Que o confuso Leia E releia Muitíssimas Vezes O conhecimento Racional Para conhecer O que é Racional E interpretar Como é Como é a Interpretação Racional O que é Racional É interpretado Como Racional E não Como Animal Porque Não se Trata De um Assunto De um Animal Que não Conhece Nada De Racional Por ser Livre Pensador Pensando Ser Racional Sem Ser Racional Porque Racional É uma Coisa Pura Limpa E Perfeita E o Animal É cheio De Defeitos É Deformado É Um Racional Deformado É Um Racional Degenerado E por isso É cheio De defeitos É Desequilibrado Enfim E assim Vejam Quantas Neira Quanta Bobagem Quanta Papagaiada De quem Vive De sonhos E ilusões De aparências E fantasias E no que é Racional Não tem Fantasias Aparências Nem Ilusões O que é Racional É o ser Real O ser Verdadeiro Real E assim Está aí O pratinho Literário Racional Para terminar A confusão Do animal Que por ser Animal É que vive De sonhos Por ser Animal É que vive De ilusões Por ser Animal É que vive De aparências Por ser Animal É que vive De fantasias O animal O animal Nunca teve Condições De saber E conhecer O porquê Que é Um animal Nunca soube E por isso Sempre se mantiveram Nessa categoria De animal Sempre se manteve Nessa categoria De animal O que é Que um animal Sabe Falar Falar E o que é Racional É muito Diferente É de um Polo Completamente Diferente E assim Vejam O que são E o porquê Que assim são E assim O que é Que um animal Sabe Falar Somente Como um Papagaio Pergunta Se ao animal Racional O porquê Que ele É um animal Racional E ele Não sabe Responder Porque não Conhece A sua origem Não conhece O seu Verdadeiro Natural Pergunta Se ao animal O porquê Vive assim Dessa maneira Sem saber O porquê De sua existência E ele Diz Não Sei Então O que é Que tu sabes Animal Só proceder Como um Animal Fazer Confusões De tudo Por não Saberes De tudo Que não Conheces De tudo Que não Sabes Então Animal O que Devas Fazer Ler E reler Muitas Vezes Para saberes O que é Racional Sabes Aparentemente O que é Um animal Porquê És um animal Mas Não sabes Porquê És um animal Não Não sabes Porquê Vives Não Sabes Porquê Tens Vida Então O que é Que tu sabes Animal Só fazer Confusão Naquilo que Não Conheces E não Sabes Então Animal Cala A tua Boca Que é O melhor Guarda As tuas Opiniões De animal De animal E vai Conhecer E procurar Conhecer O que é Racional Que não Conheces És um animal Como é que Vais conhecer O que é Racional Só Lendo e Relendo Muitas Vezes Para conhecer O que é Racional Pois se tu Nem a ti Conheces Não sabes Porquê És um Animal Como é Que tu Te atreves A dar Opinião Naquilo Que tu Não Conheces Não Conheces O que É Racional Como é Que te Atreves Se tu Não Conheces O que É Racional Tu Para Conheceres O que É Racional Tens Que Ler Muitas Vezes Para Saberes O que É Racional Pois se tu Sendo Um Animal Não Sabes Porquê És um Animal Como é Que queres Saber Uma Coisa Que está Muito Acima Do teu Mesquinho Saber Do teu Insignificante Saber Desse Saber Do Nada Que Não Adianta Nada Desse Saber Do Animal Se o Saber Do Animal Adiantasse O Animal Não Sofria Saber Somente Para Sofrer O Que É Que Adianta Esse Saber O Que É Que Adianta Esse Teu Saber Só Para Sofrer Sabedoria De Sofredores Como São Que Saber Tem O Sofredor Saber Algum Saber Nenhum Estás Iludido Que Sabes Estás Sonhando Sabes 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 O Que Sofrer Só E Dizer Que Sabes Sabes O Que Penar E Multiplicar O Sofrimento E Assim Animal É Preciso Que Tu Te Conheças Primeiro E Vejas Bem Que Nada Sabes Que Coisa Alguma De Real Sabes E E Isso És Um Sofredor Se Tu Soubesses Não Sofrias Se Soubesses Não Estavas Na Categoria De Sofredor Vives De Ilusão Estás Iludido Que Sabes Sabes O Que Não Estás Vendo Não Estás Enxergando Que A Tua Sabedoria É A Sabedoria De Iludido De Um Ilusionista De Um Sonhador Sonhando Que Sabes E Por Isso Na Categoria De Animal Na Categoria De Sofredor Na Categoria Dos Iludidos Que Vive Sonhando Que Vivem Iludidos Vivem Todos De Ilusão Vivem Todos Falsamente Vivendo Hipocritamente Fingidamente De Aparências O Que É Que Tu Sabes Animal Cala A Tua Boca Conheça Te Primeiro Pensas Que Te Conheces E Estás Vendo Que Não Te Conheces E Por Não Te Conheceres É Que Padeces Por Não Te Conheceres É Que És Um Sofredor Por Não Te Conheceres É Que Vives De Aparências Por Não Te Conheceres É Que Vives De Ilusões Por Não Te Conheceres É Que Vives Sonhando Mas O Animal É Assim Mesmo Basta Ser Animal Para Ser Assim Mesmo Animal Livre Pensador E Por Ser Livre Pensador É Que É Um Desregulado E Num Momento Pensa Uma Infinidade De Coisas Boas E Más Está Aí O Infortúnio De Quem Pensa Que Sabe E Nada Sabe De Quem Pensa Que Conhece E Nada Conhece E Por Isso Agonizando Sempre Agoniados Sempre Por Estarem Iludidos Que Sabem E Por Isso O Animal É Um Mortal Sem Saber Por Que É Um Mortal Não Pode Saber O Por Que É Um Mortal Porque Nunca Conheceu A Sua Verdadeira Origem Para Então Saber E Conhecer O Seu Verdadeiro Natural Agora Sim Agora Estão Conhecendo E Sabendo E Assim Vejam A Vida Do Animal De Sonhos E Ilusões Tudo Isto Porque Nada De Certo Sabe Vivendo De Aparências E Fantasias Por Nada De Certo Saber E Por Isso Vivendo De Aparências Assim Vergonhosamente Traidoramente Traidoramente Aparentando Aquilo Que Não São Vivendo Hipocritamente Fingidamente Falsamente Vivendo Nojentamente Desse Jeito E Ainda Tem Coragem De Dizer Que Sabem E Que Conhecem Quem Conhece Não Vive Assim Quem Conhece Não Padece E Assim Vejam Como É Tão Chocante Esses Comentários Mas Para Uns Tantos Precisavam Ser Mais Picantes Ainda Por Serem Brutos Teimosos Rebeldes E Empacadores Com As Suas Sábias Burrices Do Nada E Agora Hoje Conhecendo O Certo Dos Certos Que Nunca Conheceram Sabendo Que Nunca Souberam Tendo A Sua Situação Definida E Divulgada E A Situação Do Mundo Que Habitam Definida E Divulgada Sabendo Com Base Com Lógica E Com Uma Infinidade De Comprovações A Origem Do Mundo E De Seus Feitos Sabendo A Geração E Criação De Tudo Aí Como Principiou E Vendo E Sabendo O Que Nunca Viram E O Que Nunca Souberam Conhecendo O Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Aparelho Racional Sabendo De Onde Vieram E Para Onde Vão Com Todas As Soluções Em Mãos E Ainda Ficam Perdendo Tempo Por Serem Verdadeiros Animais O Animal Rebelde É Um Mal Elemento Tem Um Animal Bom Aparentemente E Tem Animal Tem O Empacador Que Diz Que Pau É Pedra E Que Pedra É Pau Que Terra É Água E Que Água É Terra Tem Animal Para Tudo Basta Ser Animal Para Ser Um Desequilibrado Tem Os Equilibrados Aparentemente E Os Desequilibrados Que São Os Maus Interpretadores Devido O Seu Desequilíbrio Mas Todo Animal Depois De Lapidado Fica Bom Aparentemente E Por Isso Aí No Mundo Já Vem O Sofrimento Desde Muito Para Lapidação Do Animal E Assim Hoje Todos São Diferentes Por Serem Animais Todo Animal É Diferente Um Do Outro Por Estarem Nessa Categoria E Cada Qual Pensa De Seu Jeito De Sua Forma De Sua Maneira Do Seu Modo Bom Mal Irregular Por Estarem Na Categoria De Animal Por Estarem Deformados Ou Degenerados Dentro De Há Igualdade Dentro De Uma Degeneração Não Há Igualdade E O Animal Sabia Que Dentro De Uma Degeneração Não Há Igualdade Todos Eram Diferentes Mas Não Sabia Por Que Sabia Que Todos Eram Desiguais Mas Não Sabia Por Que Então Animal Vai Ler E Reler Para Saber O Por Que Vai Ler E Reler A Escrituração Racional Reler Muitas Vezes Para Melhor Entender O Que É Racional O Animal Só Entende Mais Ou Menos O Que É De Sua Categoria De Animal O Que É De Racional O Animal Não Entende Custa Entender Porque Não Conhecia E Não Conhece Conhece Agora O Que É Racional E Assim Agora Racionalmente Todos Vivendo Por Conhecerem O Que É Racional Todos Na Categoria De Aparelho Racional Aparelhados No Seu Mundo De Origem O Mundo Racional E Recebendo Todas As Orientações Precisas Para O Seu Equilíbrio Racional E Assim Todos Racionalmente Vivendo Por Estarem Todos Sendo Iluminados Pela Luz Racional E Os Que Já Possuem Uma Insignificância Dividência Racional Vendo A Luz Racional Até Que Sejam Desenvolvidos De Todo Para Verem A Luz Racional Noite E Dia Dia E Noite Então Animal Não Faças Mais Confusões Ou Não Faça Mais Confusão Procura Conhecer O Que É Racional Quem Conhecer O Que É Racional Não Fará Mais Confusão Porque Conhece O Que É Racional Mas Enquanto Não Conhece O Animal É Assim Mesmo É Malabarista E Assim Vejam Quantas Lambanças Do Animal A Contra Dança Do Animal Por Não Conhecer O Que É Racional De T T T T T T T T Obrigado.